Agora vamos ver o que o Marco Turrini vai preparar pra gente, pra você aprender e fazer da sua casa, porque atividade física é muito importante, não é? Demais. Boa tarde, Marco. Corpo e Movimento. Oferecimento. Clínica Sampou. Odontologia Estética. Boa tarde, Maíta. É um prazer estar aqui no seu programa novamente, levando saúde e qualidade de vida aos seus telespectadores. Hoje, eu e a Nayara vamos mostrar pra vocês um treino sensacional de pernas. Vamos ver como é que é? Vamos lá, pessoal. O primeiro exercício é o agachamento simples. Separe os pés, bem largo, dá uma arrumadinha e vamos embora. Agachou a Nayara comigo. Um e dois. Isso. Três. Vai até onde você consegue. Não é necessário agachar muito, tá ok? Vamos embora. Contraio o abdômen, mantenho o ombro alto. E vai. Continuando agora, nós vamos fazer duas insistências no agachamento e um passo lateral. Olha que legal que é. Vamos lá, Nayara, pro lado. Foi. Um, dois. Subiu. Um, dois. Subiu. Pessoal, agora nós vamos fazer o afundo. A Nayara vai fazer de lado pra vocês verem o movimento e eu vou fazer de frente. Vamos lá, Nayara. Três insistências. Um, dois. Três. Três. Subiu. Agora vamos combinar dois movimentos. O afundo e a elevação de perna. Vamos lá, Nayara. Afundo. Foi. Um. Subiu perna. Um. Dois. Afundo. Subiu. Um. Dois. Afundo. Contraio abdômen. Um. Pessoal, usando um par de halteres agora, nós vamos fazer o stiff, que é pra glúteos e posterior de coxa. Vamos lá, Nayara. Desceu. Um. Subiu. Olhando pra frente. Dois. Isso. Três. Muito bom. Muito bem, pessoal. Vocês viram que não usando nenhum aparelho, nenhum acessório, nós podemos fazer um treino muito legal de pernas, pra deixar as pernas fortalecidas e definidas bem, pra você caminhar, correr, fazer suas atividades do dia a dia. Muito obrigado, Maíta. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Marco, por participar mais uma vez.